Música Um dos maiores percalços encontrados pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura de Onápolis está prestes a ser resolvido. Trata-se do entroncamento no centro da cidade, Avenida Conselheiro Luiz Viana com a BR-101 e BR-367. Uma junta de engenheiros e técnicos estudou a melhor maneira de desafogar o trecho. O novo projeto está sendo colocado. Com autorização do DENIT, estão sendo abertos desvios no perímetro do entroncamento, que modificarão o fluxo na área com a instalação de semáforos. Sensibilizar os usuários do trânsito para a prática da gentileza e, com isso, contribuir para a redução do número de acidentes. Foi com esse objetivo que a Veracel Celulose lançou na quarta-feira a campanha Gentileza no Trânsito. A campanha acontecerá até o final de fevereiro, visando principalmente o período do Carnaval, que é quando há aumento do tráfego de veículos na região sul da Bahia. A diretoria da CDL, Onápolis, se reuniu na sede da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar com o comandante da corporação, Major Kleber Santos, para falar sobre a segurança no comércio do município. O Major manifestou seu apoio para sanar as ocorrências criminais no comércio. Entre as medidas a serem adotadas estão o reforço do efetivo nas ruas e a intensificação do sistema de segurança por vídeo monitoramento. A Câmara Municipal de Porto Seguro deu início, nesta quinta-feira, ao ano legislativo de 2015. A sessão solene, conduzida pela nova mesa diretora, tendo à frente o presidente Hélio Brasil, do PT, contou com a presença da prefeita Cláudia Oliveira, do deputado estadual Robério Oliveira, de secretários municipais e demais autoridades. A Universidade Federal do Sul da Bahia foi escolhida para sediar o próximo Encontro Brasileiro de Iquiteologia, marcado para 2017 no campus de Porto Seguro. Será a primeira vez que a Bahia sediará esse evento central da Sociedade Brasileira de Iquiteologia, que reúne pesquisadores e estudantes de todo o mundo. A Iquiteologia é o ramo da zoologia dedicado ao estudo dos peixes. Dando continuidade à Operação Pré-Carnaval, desenvolvida pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, uma mulher foi presa e dois menores de idade apreendidos no distrito de Barrolândia, em Belmonte. Eles são acusados de porte de drogas e armas. Para outras informações, acesse radar64.com.